Entre as ruas que cruzam o bairro Petrópolis, um nome se destaca pelo desempenho na educação de Novo Hamburgo, da Lila Clementina Sperbi. A grandiosidade de uma vida dedicada ao ensino não cabe nessa pequena rua que, segundo a Prefeitura, tem 200 metros. Da Lila nasceu em Montenegro no ano de 1915. Com dois anos, veio para o município. A paixão pelo ensino começou aos seis anos, com as aulas de piano e canto. Aos 17, com a formação em música, Da Lila dava aulas. A atividade era dividida com um curso para professora na Escola Santa Catarina. Assim que concluiu os estudos, logo foi aprovada em concurso público para dar aulas em Campo Bom. Na PUC, Da Lila se formou em História, Geografia e Jornalismo. Quando foi diretora da Escola Oswaldo Cruz, ela precisou se afastar do cargo para aceitar uma bolsa de estudos na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Aliás, foi por causa dessa bolsa que ela recebeu um convite para colaborar em um curso instituído pela Unesco, na Faculdade de Educação, em São Paulo. De volta ao Estado, Da Lila também teve passagens pela URGS e pela Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, ajudou a reerguer a Fundação Evangélica e fez parte da criação da FEVALI, onde foi a primeira diretora do curso de Pedagogia, cargo em que permaneceu até completar 70 anos. Da Lila escreveu livros e também diversos artigos. A rua que homenageia recebeu o nome em 2006, o ano seguinte à morte da professora. Legenda Adriana Zanotto